Olá! O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, manteve o liminar que determinou que a usina hidrelétrica Risoleta Neves deve ser mantida no mecanismo de realocação de energia, ainda que não esteja funcionando no momento. O ministro considerou que a Agência Nacional de Energia Elétrica não demonstrou indícios suficientes de que a manutenção da usina geraria lesão grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia. E o presidente do tribunal também decidiu que o risco de influência nas investigações justifica o afastamento do prefeito da cidade de Cândido Mendes, no Maranhão. José Ribamar Leite de Araújo é investigado por suspeita de fraudes em licitações e contratos administrativos. Para o ministro Humberto Martins, existem elementos concretos que revelam a extrema gravidade dos fatos. Ele entendeu ainda que no exercício do cargo, o ex-prefeito poderia exercer influência sobre pessoas envolvidas. E a terceira sessão concedeu a Bescorpus Coletivo para soltar todos os presos do país que tiveram liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda não estão em liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor definido. A medida teve como base recomendação do Conselho Nacional de Justiça que busca conter a pandemia do coronavírus dentro dos presídios. Você confere outras notícias no site do STJ e também nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto